Doutora Kathleen Delgado, advogada do consumidor, especialista em direito da saúde. Seja muito bem-vinda ao RT1 Entrevista. Esse é o nosso estúdio. Obrigada. Obrigada pelo convite. Olha, a doutora Kathleen veio conversar com a gente hoje sobre as práticas abusivas dos planos de saúde contra autistas. Muita coisa legal, uma conversa bem esclarecedora que vale muito a pena acompanhar logo após a vinheta. Hoje nós vamos conversar com a doutora Kathleen Delgado, advogada do consumidor e especialista em direito da saúde. Doutora, a gente sabe que hoje são cerca de 2 milhões de autistas aqui no Brasil e essas práticas abusivas, justamente com essas mães atípicas, tem crescido muito aqui no país. O que a senhora fala pra gente, doutora? Infelizmente, nós temos visto na nossa atuação jurídica muitas condutas abusivas contra os pacientes autistas e não só os autistas, de maneira geral, a toda a população. Hoje nós temos dados de que 60% da população utiliza planos de saúde. E se a gente fizer ali uma pesquisa mais a fundo, nós vamos verificar que nós temos muitas ilegalidades cometidas. Então é preciso, de fato, uma conscientização acerca dos seus direitos pra gente ter, de fato, uma efetividade e o nosso direito à saúde garantido. A negativa ou a limitação de tratamento multidisciplinar, que é aquele tratamento que, geralmente, eles precisam de uma combinação de profissionais, né, doutora, que precisam acompanhar o paciente. Essas são as principais reclamações? Essa é uma das principais reclamações. Hoje, pra um paciente possuir um diagnóstico de autismo, ele precisa passar por uma avaliação multidisciplinar, que inclui um tratamento com psicólogos, psiquiatras, terapeutas, diversos médicos e especialistas nessa área. Muitas vezes o plano de saúde não tem aquele profissional habilitado. Então, muitas vezes, as mães atípicas se vêm nessa luta pra tentar conseguir o seu diagnóstico, porque, através do diagnóstico, ela vai conseguir uma série de direitos. Então, a primeira luta é, de fato, pra conseguir um diagnóstico. Após ter o diagnóstico, nós temos outras lutas, que é, de fato, o tratamento que aquele paciente precisa. Como, por exemplo, hoje a gente vê muita limitação à quantidade de terapias e de procedimentos junto aos planos de saúde. Às vezes, o paciente precisa de um tratamento de uma terapia específica, o plano de saúde nega. E, muitas vezes, somente na via judicial nós conseguimos a implementação desse direito. Por exemplo, essa terapia que chama da ABBA. Isso, é um tipo de terapia. É uma terapia, hoje, que a maioria dos pacientes utiliza, recomendada pelos médicos, e alguns planos de saúde não têm profissionais habilitados pra fazer a terapia. Então, muitas vezes, o pai e a mãe procuram, nos procuram, pra que nós possamos, na via judicial, conseguir essa autorização. E quais são as penalidades, doutora? Garanto que o público que está assistindo a gente está se perguntando. Quais são as penalidades aplicadas aos planos de saúde que cometem essas infrações? Excelente. Olha só, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela tem uma função muito importante. Ela que regulamenta a atuação dos planos de saúde no Brasil. E a própria ANS, ela emite determinadas normativas que vão regulamentar essa atuação. Hoje, nós temos, por exemplo, que a discriminação, a vedação de acesso, em razão de você ser um paciente diagnosticado com transtorno do aspecto autista, pode ocasionar ali determinadas penalidades ao plano de saúde. Por exemplo, uma notícia recente aqui no estado do Amazonas, é que no início do ano, várias operadoras de planos de saúde foram penalizadas porque estavam colocando obstáculos no acesso à saúde. E esse obstáculo começa desde o primeiro acesso, quando aquele paciente quer fazer um plano de saúde, e também dentro do plano de saúde, quando ele começa a sofrer limitações de acesso à saúde. Há consultas, tratamentos, exames, terapias que são necessárias para o seu desenvolvimento. E essas multas foram com valores altos, né, doutora? Sim, valores altos. O PROCON, ele tem uma iniciativa muito forte aqui no Amazonas. Essas mães se organizaram, buscaram o PROCON, buscaram fazer denúncias junto à ANS. Para quem não sabe, a ANS, ela tem um portal, uma ouvidoria. Você pode pesquisar no site da ANS, no site do Governo Federal, que você vai encontrar, e você pode fazer ali uma denúncia sobre uma ilegalidade que você está sofrendo. E a partir dali, a ANS faz essa investigação, o PROCON do teu estado, ou aqui do estado do Amazonas, começa a fazer essas investigações e pode penalizar o plano de saúde por condutas ilegais. Esse rol da ANS é o que chamam de rol de procedimentos, né, doutora, da ANS. E fale um pouquinho mais pra gente. O rol da ANS, ele é um rol apenas de exemplificação, ou seja, ele é aquele rol em que o plano de saúde vai se pautar. Tudo que está ali, ele precisa fazer. Mas o que está fora, ele é obrigado a negar? Não. Ele não é obrigado a negar. Então, a depender do caso em concreto, nós conseguimos sim a autorização na via judicial de tratamentos que estão fora desse rol da ANS. Até porque a ANS, às vezes, ela não acompanha a atualização da medicina. E, às vezes, a medicina já tem um tratamento muito avançado e não está ali no rol da ANS. Então, às vezes, o médico recomenda não estar ali. O plano de saúde nega, porque muitas vezes isso vai trazer um gasto financeiro para o plano de saúde, mas, através de muitas ações judiciais, nós conseguimos a autorização desse procedimento. Doutora, de acordo com o relatório do CDC, que é um órgão dos Estados Unidos, publicado agora, em março de 2023, uma a cada 36 crianças de mais ou menos 8 anos de idade é diagnosticada com transtorno do espectro autista. Esse número representa um aumento de 22% em relação ao estudo anterior divulgado em dezembro de 2021, né? Que estimava que uma em cada 44 crianças apresentava autismo em 2018. A gente sempre ouve, atualmente, a gente tem escutado muitas pessoas dizerem ah, não sei por que aumentou o número de autistas. E não é, né? Na verdade, é porque antes não se diagnosticava com tanta facilidade o autismo. Então, esse número de autistas sempre existiu, não é uma coisa que tem aumentado, né? Porque as pessoas antes tinham mais dificuldade de diagnosticar, né, doutora? Isso mesmo. Antigamente, nós tínhamos mais limitações de acesso à informação. Hoje, nós temos várias plataformas digitais, nós temos mais livro, mais pesquisa científica e nós podemos trazer mais informação à população. Então, muitas das vezes, há 10, 20, 30 anos atrás, você tinha aqueles sintomas, você tinha aqueles parâmetros para chegar no diagnóstico, mas, às vezes, você não tinha um profissional que sabia daquilo, um médico que tinha conhecimento acerca daquilo e você não conseguia seu diagnóstico, né? Uma das maiores conquistas da Lei Berenice Piana, hoje, é o diagnóstico prévio do autismo. Por quê? Porque, através desse diagnóstico, você consegue começar esse tratamento. Aquela criança, ela pode se desenvolver de maneira melhor através das terapias. Hoje, nós temos um entendimento, eu não sou médica, mas eu leio muito sobre isso. E eu já comecei a ver que, quanto mais cedo você começa os tratamentos, melhor aquela criança se desenvolve. Também tem uma confusão, assim, no entendimento das pessoas sobre o autismo. O autismo não é uma doença, né, doutora? É uma deficiência. Então, o autismo, ele não é nem uma doença e nem uma deficiência. Ele é um transtorno de desenvolvimento que ele vai ter algumas características, como, por exemplo, às vezes, atraso na fala. Mas nem todo autista tem atraso na fala. Às vezes, você vai ter uma falta de interação social. Então, são alguns sintomas, alguns parâmetros que, através de uma avaliação médica adequada, você consegue chegar nesse diagnóstico. O que a Lei Berenicipiana trouxe? Ela igualou os autistas às pessoas com deficiência. Por quê? Porque todos os direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, hoje, eles são aplicados aos autistas. Isso é uma grande vitória. Porque no Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos uma série de direitos, como, por exemplo, reserva de vagas nos concursos públicos, como, por exemplo, o direito de acesso à saúde, direito à não discriminação. E o autista, equiparado à pessoa com deficiência, por mais que ele não seja deficiente, ele tem acesso a todos aqueles direitos. Então, repetindo, doutora, para as mães que estão assistindo aos familiares que têm alguma criança, em especial, com espectro autista, o que se deve fazer? Onde se deve denunciar? Uma orientação que eu sempre dou é que você busque a ANS e faça uma denúncia junto à ouvidoria. Você pode fazer também uma denúncia junto do teu plano de saúde, de maneira administrativa. Você vai fazer uma reclamação e o plano vai ter que te dar uma resposta sobre aquilo que está acontecendo. Você também pode procurar o PROCON, que é o órgão de defesa dos direitos do consumidor, e você pode fazer ali uma denúncia sobre aquela situação que você está vivenciando. Caso você queira um atendimento mais especializado, você pode procurar um advogado especialista em direito de saúde para te dar mais orientações de como proceder em casos de abusividade pelos planos de saúde. Doutora, a senhora advoga na área. Tem algum caso, sim, que lhe chamou a atenção, que lhe chamou mais a atenção? Eu acho que os casos hoje que nos procuram mais são os casos em que você já tem um plano de saúde, mas você tem um limite no teu tratamento. Vou dar um exemplo. A gente falou aqui da terapia ABA. Muitas vezes o médico recomenda aquele tratamento e a mãe não consegue, ou a mãe ou o pai, ou aquela pessoa que cuida do paciente diagnosticado com transtorno do aspecto autista, não consegue efetivá-lo. Por quê? Porque não há profissionais, ou a clínica é muito longe, ou seja, você tem o plano de saúde, você tem, de alguma forma, uma gama de possibilidades, mas você não consegue efetivá-la. Então, é uma vitória hoje para as mães fazer o tratamento do seu filho quando ela vê que seu filho está fazendo todas as sessões, quando ela vê que seu filho consegue todos os medicamentos que ele precisa, quando o seu filho, de alguma forma, está progredindo no tratamento através dos recursos previstos no plano de saúde. Eu acho que isso é uma vitória muito grande para a família. Com certeza. Porque a negativa indevida, ela traz muitos danos, né, doutora? Ela atrapalha o desenvolvimento do paciente, né? Essas negativas indevidas do plano de saúde, elas são muito abusivas e elas dificultam muito a vida desse paciente. Imagina só, você tem um filho ou uma filha que está precisando de um tratamento e você não consegue esse tratamento. Muitas vezes você não tem mais a condição financeira de arcar isso de maneira particular porque você já está pagando o plano de saúde. Então, você muitas vezes precisa desmulsa um dinheiro que você não tem porque você não vai ver ali seu filho sofrendo, precisando de um tratamento. Alguns tribunais do Brasil, né, dos estados do Brasil, já têm alguns entendimentos excelentes nesse sentido. Como, por exemplo, o Tribunal do Rio de Janeiro entende que a negativa indevida do plano de saúde gera uma indenização por dano moral. Ou seja, o plano de saúde, ele vai te pagar um valor financeiro porque ele negou a você um procedimento que ele deveria fornecer. Nós temos uma atuação muito forte também das defensorias públicas no Brasil todo e também do Ministério Público. Várias ações civis públicas estão sendo ajuizadas, buscando interesses, principalmente dos pacientes diagnosticados com transtornos do aspecto autista, para que eles não tenham seus direitos lesados, possam ter seus tratamentos efetivados e o direito à saúde garantido. Doutora, é muito comum também a gente ver eles limitando as sessões, né. Por exemplo, consegue o tratamento, mas limita o número de sessões do paciente. Isso acontece muito, é uma das principais ilegalidades cometidas pelo plano de saúde. Nós tivemos recentemente uma discussão no Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema e hoje o entendimento pacificado dos tribunais é que os planos de saúde não podem limitar o número de sessões. Se isso acontecer, você já pode saber que isso é uma conduta ilegal, o plano de saúde não pode fazer isso. Ajuize uma ação judicial ou busque uma denúncia junto à INS, porque já temos esse entendimento pacificado de que é indevida a limitação de sessões e terapias pelos planos de saúde. Aqui no estado do Amazonas, a senhora também considera que aumentou o número desses processos judiciais nesse setor? Sim, eu acredito que aumentou bastante, porque nós temos um aumento na procura, nós temos visto cada vez mais as mães se mobilizando e tendo conhecimento de ilegalidades dos planos de saúde. Como nós temos hoje um acesso à informação maior, as mães estão tendo os seus diagnósticos, o diagnóstico dos seus filhos, no caso, e estão buscando o seu direito, suas informações. Então hoje uma mãe ou um pai que está nos assistindo, ele vai buscar saber onde ele está sendo prejudicado, ou seja, vai aumentar essa demanda. Mas isso é necessário, é somente dessa forma que nós conseguimos, de alguma forma, que esse paciente tenha o seu acesso à saúde garantido. Na nossa Constituição Federal está previsto acesso à saúde, o estado tem o dever de promover políticas públicas que garantam o acesso à saúde desse paciente. Então, quanto mais as pessoas se mobilizarem nesse sentido, mais nós vamos ter os direitos garantidos. Doutora, muito obrigada, foi uma conversa muito esclarecedora. Tenho certeza que o público também está gostando de acompanhar. E volte mais vezes aqui com a gente. Obrigada, Michelle, obrigada ao público que está nos ouvindo. É sempre um prazer falar desse tema, porque nós conseguimos trazer informação útil, informação acessível, aquelas pessoas que de fato não precisam dessas informações. Muito obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal Real Time On Play. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho